Já que se tem que sofrer, seja a dor só de amor Já que se tem que morrer, seja mais por amor Quem anda atrás, de amor e paz, não anda bem Porque na vida, o que tem paz, amor não tem Seja o que for, sou mais do amor, com paz ou sem Sei que é demais, querer-se paz e amor também Vou sempre amar, não vou levar a vida em vão Não hei de ver envelhecer meu coração Vou sempre ter, em vez de paz, inquietação Ouve-se paz, não haveria esta canção Vou sempre ter, em vez de paz, inquietação Ouve-se paz, não haveria esta canção Eu não sei o que é 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 o